E acordava cedo já parte a paducha E daqui a pouco eu vou pro estudo O som rolando o MC da Leste E os invejosos já ficava puto Vugo da Leste nome Daniel A estrela mais linda que reina no céu Representava todas as quebradas O bonde do menor na letra improvisada Pra vários servia de inspiração Me tombou na baladeada de patrão A mina de vermelho com o vestido curto Ela era a deusa da ostentação Fumei tanto que a voz ficou estranha Depois levei minha gata no Mac Porque ela gosta mais do que lasanha de comer um Big 2, Big 3 Meca novinha cifrão, me deu seu coração Em seu olhar eu vi o meu destino Minha história é junto com ela E vamos criar o nosso menino, mas infelizmente Mó desacerto, os caras invadiu E foi daquele jeito, pediu RG E perguntou quem que é essa mina de vermelho Fui pego pelos heróis da favela Com um pacote, becos e viela E a coroa chorar todo instante Infelizmente mãe de traficante Puxei um e-mail dentro da gaiola Graças a Deus não me faltou nada Mandou um jubo também, várias cartas Essa é a verdadeira namorada Sempre foi lá no dia de visita Sabe que lá dentro é mó terapia Várias quebradas, vários aliados Várias caminhadas, várias correrias Não demorou e o tempo passou A lili cantou e o gigante acordou Não vivo de funk pelo dinheiro Vivo de funk pra ser quem eu sou Não vivo de funk pelo dinheiro Vivo de funk pra ser quem eu sou A loça foi lá no dia de Deus Vivo de funk pra ser quem eu sou